Rapaziada que acompanha o trabalho, é o Emerson Braza, novamente estando aí. Estamos com o grande Matheus, Daniel está atrás das câmeras aí. É nóis. Estou pertinho aqui do lado, não é só fazer cura, está em casa aqui. Veio lá de Diadema, é Diadema, né? Diadema. Veio de Diadema, rapaz. Fazer um aqui com o Ringão aqui, aqui para a Brasilândia. O Matheus já toca um pouquinho, né Matheus? O banjão da contemporânea, da contemporânea não, da Delvecchio, né? E tira só, meu Deus, rapaziada. Aí, ó. Essa é a minha batida acelerada aí, ó. Aí, ó. Batida boa. Agora faz aí, ó. Aquela batida que eu passei para você hoje, isso aí, que você já veio fazendo. Já tem a pegada boa, vocês vão ver no vídeo aí, vai lá. Isso, vamos de novo. Aqui para a filha, né? Essa batida já vem tocando, já? Isso. Isso. Vai novo. Cançou? Cançou? Vai novo. Vai lá. Três, quatro. É isso. Isso aí tá certo, beleza? Passei para ser a parte do solinho também, você lembra? Solinho dó. Isso. Isso, então Tá pegando, deixa eu ir Isso aí E é isso aí rapaziada, valeu, valeu Um abraço